Os gravistas se reuniram na Assembleia Legislativa com deputados membros da Comissão de Segurança Pública da Casa Durante o encontro a categoria voltou a falar sobre suas reivindicações Hoje é inadmissível, é inaceitável que um policial civil ganhe hoje o equivalente a 20% do que ganha um delegado de polícia Nada contra os delegados, agora nós precisamos de uma remuneração justa de acordo com a complexidade da atividade policial Esse é o ponto primordial das nossas reivindicações Após ouvir os manifestantes, a Comissão vai tentar mediar as negociações junto ao governo do Estado Os policiais já foram ouvidos pela Secretaria Estadual de Segurança E este é o segundo encontro com os deputados membros da Comissão que acabaram de retomar suas atividades após o recesso A greve foi deflagrada ontem, ontem mesmo nós mantivemos contato com o sindicato E hoje solicitamos essa visita do sindicato, esse agendamento com o sindicato na Assembleia E para que possamos deliberar, retirar alguns indicativos E possamos apresentar ao Executivo, ao Governador do Estado Para que possamos colocar a fim a greve A reunião durou a tarde inteira, mas não houve nenhum avanço A greve continua Continua